Olá, finalmente apareceu aquela chamada janela climática e vamos poder seguir em segurança em direção à Antártica. Estamos concentrados aqui no segundo hotel e daqui a pouco partiremos para o aeroporto de Punta Arenas, a cidade que fica no extremo sul do continente. Ao longo do dia vamos voar até a Antártica, depois pegaremos um barco. E a viagem deve demorar entre 4 e 6 horas navegando pelo mar ao lado da Antártica até chegar na base brasileira Comandante Ferraz. Não estou sozinho nessa viagem não, tenho aqui comigo a equipe da TV Brasil, a porta cinematográfica José Begomes lá atrás e o pessoal aqui da gerência de operações, de engenharia, todo mundo que vai lá para a Antártica para fazer a transmissão das nossas reportagens e também para fazer os testes finais para a transmissão principal que vai ser realizada no ano que vem, em janeiro, quando a base de Comandante Ferraz vai ser inaugurada. A missão dessa equipe aqui da empresa Brasil de Comunicação é muito importante. Vamos todos juntos para testar o sinal que vocês vão receber aí no Brasil. Até lá, novas notícias diretamente do continente gelado. Até lá, novas notícias.